Música Olá, sejam bem vindos ao canal Bica Galo Eu sou Antônio Carlos e a gente começa agora mais um quadro no tático No quadro anterior nós fizemos uma análise, uma pequena análise sobre o jogo do galo contra o Bragantino E hoje eu queria falar sobre uma coisa bem interessante, como o Diego Costa e o Hulk vão jogar juntos Como eles podem jogar juntos Primeiro eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal Ativar o sininho e nos ajudar a divulgar porque é muito importante E eu queria dizer também que o nosso zagueirão Alonso vai estar sempre aqui no campinho Infelizmente eu estou tampando ele aqui, mas ele está presente Então vamos lá aqui para as nossas opções Uma primeira opção é que está aqui na tela, que seria um esquema o 3-5-2 Eu acho que não seria uma alternativa muito viável O 3-5-2 é um esquema que nós já utilizamos, se a gente lembrar daquele jogo contra o Flamengo Foi inclusive a estreia do Nathan Silva, o galo jogou nesse esquema Não foi mal, fez um bom jogo, mas eu acho que é um esquema que fica como alternativa para alguns momentos específicos E alguns adversários específicos Mas nesse esquema a gente iria com Alonso O Reva é o Rabelo ali pelo centro da zaga, como sobra realmente E o Reva foi muito bem nesse jogo, jogando como zagueiro da sobra O Nathan Silva A nossa dupla de volantes seria o Alan e o Zarate Ali como ala pela esquerda a gente teria o Arana E como ala pela direita a gente teria o Savarino Aqui eu tirei o Mariano Nath o mais centralizado O Diego Costa mais à esquerda e o Hulk pela direita Essa seria uma alternativa Na minha opinião, para jogar os dois A gente sempre teria que ter mais ou menos O Diego Costa caindo um pouco mais pela esquerda Que ele já está acostumado a fazer Se a gente pega o mapa de calor do Diego Costa Da carreira dele toda A gente vai ver que tem uma predominância muito grande ali Pela esquerda do campo E obviamente o Hulk pela direita está mais do que adaptado Não precisa nem dizer Então eu acho que o casamento perfeito entre eles dois Seria o Diego Costa pela esquerda e o Hulk pela direita Então 3-5-2 seria uma possibilidade Eu acho que não seria, como eu disse, uma possibilidade utilizada Vamos para as saídas mais tradicionais Vamos dizer assim Aqui uma primeira alternativa Um 4-4-2 quadrado Um 4-2-2-2 Lembrando, o Alonso está aqui presente no campo Aliás, parece que não tem muita dúvida Em os grupos, os amigos que a gente conversa A resenha que a gente participa Parece que é quase uma unanimidade Que essa primeira linha de quatro jogadores Teria que ser formada Por Arana ali na esquerda Alonso e Natan Silva A nossa dupla de zaga E o Mariano pela direita Isso parece que não tem muita dúvida Então vamos ver como fica isso Nesse 4-2-2-2 Os nossos dois volantes seriam Alan e Zaraxa Aqui é uma questão de preferência Muitas pessoas podem escolher Alan e Jair Ou Jair e Tietê Zaraxa e Jair Enfim Até legal você colocar isso aí no comentário Para a gente ver Qual seria a sua dupla de balança preferida Eu escolho o Alan e o Zaraxa Para mim o Zaraxa é um jogador Que não pode sair do time É Natio ali mais pela esquerda Um pouco mais aberto Savarino pela direita Diego Costa e Hulk Nas posições originais que eu disse Diego Costa pela esquerda E Hulk pela direita Esse é um modelo que não me agrada muito E por dois motivos Primeiro que eu acho que fica O meio ali Fica muito despovoado Fica faltando ali alguém Uma presença mais constante ali no meio Embora na dinâmica do jogo Esse meio vá ser ocupado Mas para mim fica Meio que um buraco ali no meio E uma outra questão bem interessante É o Natio Você vai pegar o cara Você vai prender ele lá na esquerda Você vai meio que engessar o cara ali Porque se ele sai dali O esquema muda Se ele sai dali para jogar no meio O esquema é outro Então ele vai deixar toda a sua qualidade Ali na esquerda Vai ficar limitado Vai ter seus movimentos limitados ali É uma ideia assim Que não me agrada muito Uma outra alternativa Qual seria essa outra alternativa? O 4-2-3-1 E se a gente parar para pensar Seria uma alternativa até natural Mais próxima do esquema Que os jogadores vinham jogando com o Kuka 4-2-3-1 Com variações para o 4-3-3 Nesse esquema A linha de 4 no normal Arana Alonso Natan Silva E Mariano Normal Allan Zaratio de volantes Eu já expliquei a minha preferência Eu prefiro Allan jogando de volantes Para mim o Zaratio É aquele todo campista Box to box Não pode sair da equipe Savarino ou Vargas ali pela esquerda No caso Vargas Porque o Savarino não joga muito ali pela esquerda O Nacho mais centralizado Huck mais à direita E o Diego Costa mais à frente Como o centravantão mesmo Se a gente for olhar O Kuka já fez um pouco essa experiência No jogo contra o Bragantino Logo que o Diego Costa entra O Huck passa a jogar Oh, perdão Logo que o Diego Costa entra O Galo passa a jogar no 4-2-3-1 O Huck abre mais para a direita O Keno entrou ali pela esquerda O Nacho começou a flutuar ali pelo meio E o Diego Costa ficou mais centralizado Como o centravantão clássico O 9 clássico ali na frente Então é um teste Que o Kuka já começou a fazer Durante o próprio jogo Poucas pessoas perceberam isso E uma alternativa final Esse 4-2-3-1 Só um detalhe Para mim ele não fica muito viável Pela questão do Huck ali na direita Ele ter que ficar acompanhando O lateral adversário Quando o lateral adversário avança O famoso secretário de lateral O Savarino consegue fazer isso bem O Huck já não tem mais esse folho E essa mobilidade Para passar o jogo inteiro Defendendo ali Quando o lateral adversário avança E atacando Quando a equipe tem a bola Eu acho que isso iria sacrificar muito O Huck Ele não iria conseguir Chegar no final dos jogos Com todo o seu potencial Com toda a sua força Então para mim Uma alternativa tem que ser muito bem pensada Se for utilizada Na cobertura do Huck ali Por isso até que eu coloco o Zaratio Como segundo volante Ali pela direita Porque ele poderia fazer Essa cobertura ali do Huck Mas aí a gente perde Um homem também no meio Então A ver Como o Kuka vai fazer Se ele for utilizar esse esquema Qual é a saída que ele vai dar Para essa cobertura do Huck Porque obviamente O Huck não vai conseguir fazer Esse sobe e desce Que o Vargas lá do outro lado Consegue fazer muito bem Que o Sabalinho Quando está jogando Consegue fazer muito bem Aí na minha opinião Seria uma coisa a se pensar Embora fosse um esquema Legal de ser utilizado E por último O 4-1-3-2 Mantendo a nossa linha de 4 ali atrás O Arana O Alonso O Natan Silva O Mariano Agora nesse caso Com apenas um volante Uma esquema talvez Um pouco mais ofensiva E para jogar Com esse um volante Eu ainda prefiro o Alon Quando a gente fala Prefiro o Alon Não quer dizer que Jair Não sirva Que os outros não sirvam Lógico É que para essa função Eu acho que o Alon É mais completo Ele ajuda nessa primeira construção Ele tem mais mobilidade Ele tem mais qualidade Na saída de bola Enfim É questão de preferência De gosto Deixa aí nos comentários Como você escalaria Nessa situação Quais seriam os seus nomes A linha de 3 ali no meio O Zaratio na esquerda O Natio à frente E o Savarino na direita Por motivos óbvios O Savarino está na dele Ele pode jogar com esse meio Um pouco mais ecoado Porque ele vai acabar fazendo A diagonal por dentro Jogando por dentro E deixando o corredor Para o Mariano Como no 4-3-3 4-2-3-1 tradicional Então Ele já jogou assim Joga bem assim Não iria tirar ele Da zona de conforto O Nacho no meio Por motivos óbvios E o Zaratio aí Nesse esquema Eu já prefiro o Zaratio Na esquerda Do que Vargas Ou Kena Ou qualquer outro Porque o Zaratio Para mim faz bem Essa função Ele é esse meia Que quando a gente Está sem a bola Ele vai se tornar Um defensor a mais E a gente com a bola Ele vai se tornar Um atacante a mais Então O Zaratio é um cara Que eu não tiraria do time Mas a questão aí No caso de gosto Novamente Coloque aí A sua escalação Nesse possível 4-1-3-2 Do Puc E o Diego O Diego Costa Pela esquerda E o Hulk Pela direita E olha No jogo contra o Bragantino A gente também Teve um esboço disso O Hulk voltando Mais para buscar o jogo Quase como um segundo Atacante Com mais mobilidade Servindo o Diego Costa Mais à frente Então O Puc já fez Algumas dessas experiências Durante o próprio jogo Com o Bragantino Apesar do pouco tempo Poucos minutos Que o Diego Costa jogou Já deu para ver Que o Cuca tentou Pensar em alguma coisa O nosso treinador Obviamente Vai ter que dar uma saída Porque não dá para ter Os dois à disposição E não utilizar os dois Para mim Diego Costa E Hulk Independente Dos outros jogadores Na verdade Diego Costa Hulk e Nacho São titulares Absolutos São peças Imprescindíveis Se estiverem em forma Tem que estar Dentro do campo E eu não vejo Como opção Por opção Você deixar o Hulk Fora de um jogo Ou deixar o próprio Diego Costa Fora de um jogo Como opção de banco Sendo que ele poderia Iniciar O jogo Compartilhe com seus amigos Jogue nos grupos Nos comentários Coloque aí a sua opinião Qual é o sistema Ou esquema Que você prefere Não é nenhum desses Coloca aí qual seria Não concordo Com esses jogadores Eu acho que o Alan Não deve ser titular Coloca aí também Qual seria o seu time titular Vamos conversar aí Ok Um grande abraço A todos E até a próxima Música